A primeira vacina contra a dengue já está disponível na região, mas apenas nas clínicas particulares. O caderno regional consultou um médico especialista que falou sobre a eficácia da vacina. A luta contra a dengue, que antes estava restrita apenas ao controle do mosquito Aedes aegypti, ganhou um novo aliado, a vacina Dengvaxia. Nessa clínica em Santos, ela chegou a uma semana. É aplicada em três doses em um intervalo de seis meses. Cada uma custa R$ 290, mas por enquanto a procura está sendo pequena. No momento as pessoas estão mais à procura de informações, número de doses, o preço, como que transcorre para poder tomar. Mas acreditamos que aos poucos as pessoas vão aumentar a procura. Às vezes precisa acontecer casos para realmente as pessoas sentirem a necessidade de virem procurar a vacina. A enfermeira explica ainda que cada frasco vale para cinco aplicações e após aberto só tem validade por seis horas. A primeira dificuldade é você reunir cinco pessoas disponíveis naquela mesma tarde ou mesma manhã e utilizar, porque depois disso, se não utilizar a dose, ela tem que ser descartada. O laboratório, segundo eles, a partir de janeiro teria disponível a enfrascagem individual. Então cada qual teria já a sua vacina individualmente, viria o horário e o momento que quisesse. A vacina é produzida por um laboratório francês e foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas, segundo especialistas, a eficácia é discutida porque a proteção é de 61%. Índice menor que o de outras vacinas, como por exemplo a da febre amarela, que protege 90% dos casos. 61% por uma vacina, que tem que ser feita em três doses, uma vacina que você faz dose de 0, 6 meses e 12 meses. Para te dar uma proteção de 61%, não é uma proteção que a gente julgue bastante adequada para o inóculo. É evidente que diante de uma situação em que a primeira vacina que nós temos, nós não temos nenhuma outra vacina, ela confere algum ganho. Mas, em termos de eficácia, a proteção não é tão elevada não. Ainda não há previsão de quando estará disponível na rede pública de saúde. A vacina é indicada para crianças a partir dos 9 anos de idade e adultos até os 45. Se a pessoa já tiver contraído a doença, a eficácia pode chegar a 80%. Ela imuniza contra os quatro tipos de dengue. A Baixada Santista registrou um aumento de 262% nos casos de dengue, de 2015 a 2016, em comparação a 2014. Ao todo, foram 14.752 casos. Itanhaém foi a cidade que apresentou o maior número, 4.657 pessoas diagnosticadas.